Vera Magalhães, o que você achou do pacote do Moro? Eu achei ambicioso, achei que ele traz algumas inovações importantes, principalmente na questão de mecanismos também para a investigação, não só nas penas, ele traz aí uma série de novos mecanismos, a possibilidade de você criar um banco de DNA, outras formas de colaboração judicial e de testemunhas protegidas. Então eu acho que ele abrange mais aspectos nessa área, eu acho importante ele definir as facções criminosas e as milícias como organização criminosa, acho que nisso há um avanço e pode facilitar que se puna e também que se pegue esses grupos pelo aspecto financeiro ao fazer isso, mas eu acho que ele é de difícil de gestão no Congresso Nacional, Silvio, eu acho que a maior dificuldade do pacote, mais do que técnica, é política. Ele começou apresentando para os governadores para tentar sensibilizá-los pela parte ali do que tem de presídios, a possibilidade de presídios estaduais e presídios no Distrito Federal com características dos presídios federais, mais recursos para essa área prisional, para que os governadores funcionem como agentes, polinizadores ali das ideias junto aos parlamentares, mas vai ser muito difícil. Todos os lugares por onde eu andei no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, seja nas bancadas governistas, na oposição, existe um certo pé atrás com esse pacote. Um senador falou para mim, Vera, quantos parlamentares foram à posse do Moro? Eu não sabia dizer, não tinha prestado atenção nesse aspecto, estava aqui em São Paulo, quando da transmissão do cargo no Ministério da Justiça. Eu falei, eu não sei. Ele falou, se você reparar, tinha três, três parlamentares lá. Normalmente, essas transmissões de cargo no Ministério da Justiça são algumas das mais concorridas, porque o Ministério da Justiça é alguém com quem todo mundo quer fazer amizade. O Moro não. O Moro é uma espécie de repelente para políticos. Os políticos querem distância dele. Então, ele vai ter que se beneficiar muito do que a gente viu na eleição para a presidência do Senado nesse fim de semana, que é uma força das redes sociais, uma força da sociedade, para que esse pacote comece a tramitar com alguma benevolência no Congresso. O fato de não ter sido eleito o Renan, eu acho que tira um entrave que ele certamente enfrentaria no Senado. Mas também não é o único. Há na Câmara e há no Senado remanescentes de um regime ali de pessoas que estão implicadas na Lava Jato, estão implicadas em crime de caixa 2, estão implicadas em muitas das coisas nas quais ele está mexendo. Ele sabe disso, tanto que ele encerrou a entrevista para ir para o Congresso, para a leitura da mensagem. Ele ainda é meio um elefante entre cristais, né? Quando está com políticos, muito duro. Eu estive no Ministério da Justiça num dia em que a bancada do Partido Novo estava lá. E aí era todo mundo novo, tanto os deputados quanto o Moro, era um encontro de novos ali. Mas é com esse pessoal que ele vai ter que jogar, se quiser vencer essas resistências. Então, acho que ele sabe disso. Ele tinha uma preocupação muito grande na semana passada com a possibilidade de o Renan Calheiros ser eleito presidente do Senado. Ele sabe que seria um entrave. E ele já está consciente de que tem de fazer esse convencimento político. Vamos ver, primeiro teste político, como que o Moro se sai.